Di Maria vem pro Vasco, escreve o Olé na Colina. Não, não espere por isso, cara. Di Maria, se voltar pra América do Sul, vai jogar certamente no Rosário Central da Argentina, é o clube do coração dele. O cara que tem tido seu papel de importância no futebol europeu vai ter certamente propostas boas. Vou citar alguns exemplos de atletas cujos contratos terminam agora na metade do ano, são assediados por clubes brasileiros, mas dificilmente virão. Lucas Moura, Firmino e Di Maria, tá? Todos já podem assinar um pré-contrato. O Di Maria e o Firmino e o Lucas Moura até vão jogar no Brasil, mas vão jogar no Brasil daqui a dois ou três anos. Eles ainda vão jogar um pouco mais, ganhar um pouco mais de dinheiro e participar de competições mais importantes do que no Brasil. O Di Maria eu acho que nem vem jogar no Brasil nunca. Se ele não fechar com nenhum clube grande do futebol europeu, ele vem pra Argentina, ele já declarou várias vezes que tem a vontade de jogar no Rosário Central. antes de ficar na parte final da carreira. Ele não quer voltar pro Rosário Central já veterano, já com pouca capacidade de entrega. Ele quer ser útil pro time, tá? Perguntei aqui pro... Tô conversando sobre a possibilidade de usar no Celo e pintar no Vasco. Perguntei pro empresário dele. Usar no Celo ou no Vasco vai rolar? A resposta foi tem chance. Aí eu perguntei, empréstimo ou em definitivo? Tudo em aberto, estamos discutindo. Então assim, a impressão que eu tenho é que é tudo em princípio de negociação. Tudo bem embrionário ainda, tá? E aquela pedida de seis milhões de euros feita pelo Santos no início da temporada já não existe mais. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e deixe um like. Obrigado a todos e até o próximo vídeo.